Olha só como eu transformei essa bandeja e deixei ela com cara de loja usando detergente. Tá, primeiro eu comecei na verdade passando esse spray dourado pra ser o fundo, a base, pra deixar ela mais chique. Aí eu peguei o detergente e joguei ele aleatoriamente por cima da bandeja. Esse é o truque. Depois eu pintei com esse spray pra plásticos mesmo, preto por cima. E você vai ver que quando você lavar, o dourado vai ficar onde o detergente bateu. E ficou assim o resultado final.